Oi gente tudo bem com vocês espero que sim olha hoje é uma sexta-feira de Black Friday nós estamos eu e minha irmã hoje a gente tem uma companhia diferente tá que é minha irmã nós estamos indo aqui nas lojas aqui do nosso bairro mesmo para poder ver como é que tá a gente tem dinheiro não era de se imaginar a gente tem pouco a gente tem pouco de né um trocadinho mas assim eu queria ter muito né tá com milhões é isso é uma piada bem gostosa vou rir de ti poder comprar bastantes coisas na Black Friday né mas não tem a gente é pobre a gente despedaçoso a gente vai lá ver o que dá para a gente comprar e vamos levar vocês com a gente tá bom já curte comenta se inscreve no canal tá bom porque a gente tá se esforçando para trazer conteúdo né mano verdade minha irmã gente então bora lá estou aqui na casa e vídeo gente estou aqui olhando para ver se temos promoções já vou avisando a vocês que vai ser meio difícil de gravar porque vocês estão vendo né o som se der para botar áudio eu vou falando com vocês se não der paciência né estou aqui olhando essas cadeiras de praia não acho que o preço esteja bom o preço está normal né piscina 39 99 para piscina não boia né para criança a pranchinha e 50 reais é frai 289 dessa da cadência tá não acho que tá no preço né gente barra 349 montja 379 aquela grande 5 litros acho que tá no preço filha palito 449 se você levar 4 você só vai pagar 3 essa filha aqui ó lâmpadas de 9 watts tá 6,99 e de 6 watts 4,99 pra quem gosta de mix né tem esse da mondial é mondial 219 não sei se é causa da da black friday tem esse da lenox também 199 esse é da lenox esse é da mondial aí tem esses outros assim sem sem processador né esse sem processador tá 129 que é da britânia da black and decker 139 tá e da mondial 129 tá bom tem esse da cadência também cem reais cem reais ó é friday oeste oeste é muito uma marca muito boa que eu gosto muito tá a minha dessa 400 reais mas a minha daquela modelo mais antiga essa daqui tá mais renovada tá olha os famosos aspiradores tá esse aqui é da mondial 169 tá bom você pode parcelar também aqui tá dando no quatro vezes de 42 47 agora eu não sei se é só no cartão que é esse preço tá esse outro aqui ó da black and decker também que tá 229 tá esse da britânia que tá 239 e tem esse outro aqui vermelhinho também é da britânia que tá 219 tá bom ao seu gosto aí o que você quiser você venha comprar se quiser tá bom ó eu tava querendo muito um ferrinho desse aqui ó pra passar as coisas principalmente cortina né coxa de cama quando a gente forra na cama que fica tudo amassado deixa eu ver se eu acho isso aqui ó 150 reais eu acho que eu vi mais barato na internet eu tô querendo gente comprar aquele mop flat sabe mas enquanto eu não achei ele aqui eu vou mostrando pra vocês minha irmã tá ali também olhando entendeu tamo aqui garimpando ó gente o fuê ele tá bem bonito né esse fuê aqui né e ele tá 20 reais o meu que eu comprei aquela vez lá na na no amigão já tá todo ruim gente que é de alumínio todo de alumínio então eu vou lá acho que eu vou levar esse aqui não sei vou pegar mas eu não sei se eu vou levar ó dessa mesma linha também tem concha no caso aqui ó no caso aqui ó a concha o pincel e a espátula tá tudo 20 reais ó todos estão 20 reais olha lembra que vocês naquele vídeo que eu cortei a cebola vocês me perguntaram achei aqui ó o cortador mandolim tá bom ó tem aqui na casa de 50 reais tá ó gente aqueles organizadores de prato que vocês até me perguntam quando eu faço organização lá em casa ó aqui tá 16 e 99 não sei se é só hoje tá bom então tá no preço ó potinho de acrílico tá transparente com tampa aqueles potinhos de 25 reais tá aqui preço bem bom ó porque o pote ó ele não é pequeno ele é de 3 mil litros ó tá vendo ele é maiorzinho preço bem legal só que agora eu tô numa vibe de vidro então não pra mim não serve tá ó gente esses potes de vidro aqui tá com preço muito bom ó 25 reais são 5 potes de vidro o preço tá excelente parte ruim é que ele é redondo né eu adoraria que fosse quadrado tô tentada em levar aqueles potes de bambu também tem aqui os potes não são muito baratos né gente 34 44 mas eles são bem bonitos né eu tô querendo comprar também gente tapete assim ó de banheiro entendeu aí eu vou dar uma olhada aqui só que eu não quero desse eu quero desses assim ó de pano assim ó esse aqui tá 19,99 tá um preço bom vou dar uma olhada aqui parte ruim que ele é assim ó gente oval eu quero quadrado mas sim me agradar eu vou levar ele assim mesmo oval mesmo eu achei desse aqui ó eu preciso de 3 pro meu banheiro né meu banheiro é bem grande esses aqui desse modelo aqui ó tá 30 reais ele era 35 então ele tá 5 reais mais barato né hoje né na black friday e eu achei esses daqui que são 20 só que esse aqui é diferente ó aí eu tô pensando se eu vou levar ou se eu não vou levar vou olhar direitinho aqui ó aqui tem protetor de colchão também aquelas capa protetora 30 reais a casal não sei se é boa a quinta é 50 tá não sei se essa marca é boa deixa eu ver até qual é a marca hum não sei gente ó vida prática se você souber que ela é boa me avisa da próxima vez que eu vim aqui talvez eu compre você vem né chama a pessoa para te ajudar e olha o estado da pessoa sentada não nem pra nada tô arrumada né tô arrumada com essa minha ajudante então minha gente aqui quando não é música é narrador espero que vocês estejam me ouvindo ó 35 reais esse organizador aqui 35 baixou tá eles estavam bem mais caro esses organizadores esse aqui ó que é ótimo pra geladeira 30 reais também organizador bacana gente ó tá 50 reais ele vem com várias divisórias entendeu aí você vai botando de acordo com o que for se adaptando na sua casa curtir hein tô pensando se eu vou levar aqui tem um festival de organizadores tá não sei se vai continuar esses preços tá mas esse aqui ó maiorzão assim ó tá vendo esse tá 30 reais esse está 20 esse aqui ó tá vendo esse é bom pra botar em armário né tá 25 esse aqui ó tô até pensando se eu levo ou se eu não levo aqui tá 12,99 isso aqui é ótimo pra organizar no guarda-roupa vou botar calcinha e sutiã meu guarda-roupa aqui tem aqueles nichos entendeu olha gente o travesseiro 60 reais olha tô bem tentada hein mas eu ainda vou na americanos então vou dar uma olhada lá olha gente eu tô precisando de um ralo assim de pia olha que legal esse Paulo não tô quase levando esse 16 reais mas é o ralo né 17 reais né é tô pensando em levar e vai que tá em promoção só hoje ó gente aquelas escovinhas ó essa tá 9,99 e essa daqui tá 8,99 eu tô pensando em levar essa daqui ó gente agora tem um monte de coisa pra banheiro tá vendo pra gente botar no banheiro aí são variados os preços ó esse tá 20 de vidro esse aqui da UOL também que é bem bonitinho tá 25 aí tem esses aqui também ó preto esses são 30 reais tá e tem esses assim que são luxo né 30 reais mas é bonito o bicho olha tem esse outro aqui também ó bem bonito 30 reais também esses esse aqui é cerâmica mesmo tá 30 reais olha gente que maravilha esse preço de pano de microfibra 10 reais 3 paninhos vou levar claro que eu vou levar tem esse aqui também ó 17 reais que é aquele microfibra mais grossinho né vou olhar aqui ó e esse tá 20 ó panos muito bons tem muito paninho desses assim baratinho sabe às vezes no mercado tá mega caro aí você vem aqui tá bem mais barato tá e finalmente achei o mope que eu quero agora vamos ver o preço do bicho né 169 é isso gente que eu quero da flash limp vou dar mais uma chance porque eu não aguento mais esse aqui o meu já tá duro igual um catiço então vou trocar para ver se eu me dá pito né e foi essa nossa garimpagem gente aqui na casa de vídeo não tem muita coisa a gente vai na americana agora eu não sei se eu vou botar nesse vídeo ainda tá bom mas eu vou botar aí nos vídeos da Black Friday tá